E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de cebola recheada com mussarela. Uma novidade, gente, vocês vão adorar. O Culinária em Casa de hoje faz questão de oferecer essa receita de cebola recheada para uma parceira do Culinária em Casa. É a Rosimeire Valverde, lá de Feira de Santana. Rosimeire, você é uma companheirona, você curte, você compartilha, você comenta todos os nossos vídeos. Eu estou muito lisonjeada de ter você comigo, tá? Você faz parte do Culinária em Casa. Muito obrigada por tudo. Beijos, beijos pessoal de Feira de Santana. Obrigada por curtirem o Culinária em Casa. Fiquem com Deus. Beijos. E para a receita de hoje nós vamos precisar de mais ou menos meio litro de óleo para fritar, colocar. 150 gramas de mussarela cortada, grossa, porque nós vamos cortar de novo. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Eu temperei a minha farinha de trigo com um Sazon para salada. Uma colher de sobremesa de orégano e uma colher de chá de páprica. Se você não tiver a páprica, você pode colocar colorau. Uma xícara e meia de chá de farinha de rosca. Dois ovos e duas cebolas grandes. Vamos ao preparo. Nós vamos cortar a cebola mais ou menos dois centímetros em rodelas. Eu vou retirar essa parte porque ela não vai dar para a gente utilizar, mas a gente vai utilizar em outra coisa. Agora nós vamos cortar a mussarela na mesma largura que a gente cortou a cebola, dois centímetros. E agora nós vamos soltar os anéis. Aí nós vamos tirar essa parte aqui, reservar, colocar a mussarela e voltar com a outra parte. E vamos colocar para congelar. O mesmo nós vamos fazer com a outra cor dela. Você vai encaixar a mussarela entre um anel e outro. São dois anéis de cebola. Agora nós vamos rechear com a mussarela. E vamos encaixar o anel. Eu vou explicar para vocês como é que faz. Vocês vão tirar os anéis um do outro, mas você vai tirar o primeiro, reservar o segundo e utilizar o terceiro. Para que caiba entre um e outro o queijo. Ok? O mesmo vai ser feito aqui. Esse aqui não serve. E este aqui serve com este. Para a gente colocar o queijo entre um e outro. Agora que nossas cebolas estão recheadas, nós vamos levar ao congelador por uma hora. Depois de uma hora de freezer, a cebola ficou praticamente congelada. Então agora nós vamos empanar para fritar. Mas nós vamos fazer isso lá na cozinha. Para empanar a nossa cebola, nós vamos primeiro bater dois ovos. Aí nós vamos passar primeiro no ovo, depois na farinha de trigo, voltar no ovo e depois na farinha de rosca. Vamos lá na cozinha que eu vou mostrar para vocês. Enquanto estou batendo os ovos, o óleo já está aquecendo. Já estamos com todos os ingredientes aqui na cozinha. Agora nós vamos empanar para fritar as cebolas. Pega a cebola, passa no ovo, depois na farinha de trigo, volta no ovo e passa na farinha de rosca. Agora a gente coloca no óleo quente para fritar. Eu vou fritar uma por uma porque a panela é pequena e a cebola está em rodelas grandes. Já está douradinha, nós já podemos fritar. Ela fica bem sequinha. Vou empanar outro para vocês verem. Passa no ovo, passa na farinha de trigo, volta para o ovo e passa na farinha de rosca. E aí, vamos fritar. Dessa douradinha, já está na hora de tirar. Volta para o ovo e passa na farinha de rosca. Deixe dourar sua cebola, não tira ela antes de dourar não, para o queijo derreter. Está prontinha a nossa receita de hoje, de cebola recheada. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, é fácil e rápido. Gente, muito obrigada. E agora eu vou cortar uma para vocês verem como ficou por dentro. E é assim que vai ficar a sua cebola recheada. Crocante por fora e o queijo bem derretidinho por dentro. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo.